E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon TCG com decks um pouquinho mais diferentes aí, né? E hoje eu trago aqui com vocês o Sr. Augusto Lespierre. E aí, galera, tudo bem? Primeira vez aqui, inclusive, e é um dos rapazes que ajuda a gente muito na questão de deck build, um dos integrantes do time da Playground. Então eu acho que ele já tá vindo com um deck diferenciado aqui, eu acho que vocês vão gostar bastante. Que é aquela magia da senhorita Meganium, né? A Meganium agora em vez de fazer aquele rolê que o Shintaro... Foi meio que o Shintaro que começou a questão da Meganium ou a Meganium já tinha um hypezinho, Augusto? Eu acho que o Shintaro potencializou a Meganium, foi isso que ele fez. A gente já tinha testado em alguns decks a Meganium, só que não da forma que o Shintaro fez. Ele, tipo, levou a Meganium pra outro nível. Entendi. Bom, a gente tá falando um deck aqui que é algo... Cara, é algo pra quem joga desde o Base 7 de 99, sabe? Tipo, cara, a cara vai olhar pra isso aqui e vai falar que, velho, é do seu primo, é do seu irmão que tá montando esse deck? Só falta metálico, fada e o Kilospear me lembrou aqui, dragão. E é um deck com 5 estágio 2? Você não ajudou o seu primo, não, a montar o deck dele? Tá meio, né? Tipo, tá meio um negócio aqui meio louco. E basicamente não é aquela estratégia básica da gente causar dano. A gente não quer comprar prêmio, necessariamente falando. A gente vai tentar dar o deck out no nosso oponente, porque a gente tem diversas coisas aqui. Que vão ocasionar nisso, né? Que a gente vai ir milando as cartas do topo do deck do oponente. Mas é um deck que você acha que pega o pessoal de surpresa? Ou aprendendo a jogar contra, dá uma controlada, Lesper? Ah, eu acho que pega, assim, um pouco de surpresa. Acho que as pessoas não esperam um deck desse tipo. Mas acho que agora que, tipo, a galera já tá saindo na internet, né? Colocaram nos grupos do Facebook. Talvez as pessoas consigam dar uma controlada. Mas, tipo, aí também é um pouco difícil, assim, controlar contra esse deck. Porque se você controlar muito, eu fico fazendo Hyperion, Hyperion, Hyperion e vou tombando o seu deck. Então, meio que o cara tem que correr pra pegar os prêmios rápido antes que o deck dele acabe. É isso. É, e a gente até que tem umas opções aqui, né? De facilitadoras pra ele. O Charizard, obviamente, não entraria em campo nessa situação. Talvez a Lely, num desespero, tenha entrado aí, né? Mas, no geral, ele vai ter que comprar pelo menos uns 5, né? Vai ter que fazer uns 5 knockouts aí na partida. Não é tão de graça assim. Não é tão rápido. Demora bastante. Bom, antes do Lesper explicar o deck pra gente, queria lembrar pra vocês que o primeiro link na descrição vai te levar pro site da Playground. E o cupom de desconto da Playground ainda tá valendo, tá? Na tal Playground vai te dar 10% de desconto nas suas compras. A loja da Playground tá fechada, mas os pedidos do site continuam funcionando normalmente. E 10% de toda a renda arrecadada durante o mês de dezembro ainda vai ser doado, beleza? Então, se tá faltando alguma coisa pra você aí. Você gostou muito desse deck, já quer montar ele. Antes que essas cartas subam de preço, que eu acho que estão... Todas elas estão meio que bem em conta ainda, né? Até a Meganio ainda tá em conta, cara? A Meganio, será que já deu uma hypada? Acho que não, né? Tudo barato aqui ainda, né, velho? Tá em conta ainda. Tá tudo em conta ainda. A Lely... A Lely é a carta mais cara. E a Lely ficou humilde, né? Ah, já foi muito mais cara do que tá hoje. É. Lesper, eu vou... Você quer explicar o deck ou você quer que eu vou te perguntando qual que é a função de cada uma aqui? Porque eu sei bem pouco aqui das cartas em si. Por exemplo, eu sei que a Meganio é o coração do deck e é disparada a prioridade. Você tem um roteiro, é. Faça a Meganio. Depois que fizer a Meganio, faça o estágio 2 que você mais precisa. Exato. A estratégia, assim, basicamente do deck é acabar com as cartas do oponente. Acabar com o deck do oponente. Aí, pra... Pra gente chegar nesse objetivo, a gente tem o Hyperior, né? Que a habilidade dele descarta as 3 cartas do topo do oponente. E a gente consegue fazer, tipo, um loop de Hyperior porque a gente tem a Energia Arco-Íris no deck que coloca 10 de dano nele. E aí a gente faz Energia Arco-Íris nele, sobe ele com a Cerola, faz ele automaticamente de novo por causa da Meganio. Então, cada turno, a gente consegue tirar aí 3 cartas, 6 cartas do oponente com o Hyperior. Com 1, né? 1 Hyperior só na mão. Se tiver 2 ainda ali, você consegue tirar até 9 cartas, né? Teoricamente. É, sim, sim. Mas tirando 3, 6, já tá muito bom. Uhum. E... E aí, pra finalizar, assim, o último ataque que a gente dá no jogo... Quer dizer, o único ataque, né? De fato, que a gente dá no jogo é o GX do Charizard, que é o Collar GX. Que descarta as 10 do topo. E... Pô, é o GX muito bom pro nosso objetivo, né? Exatamente o que a gente quer. Tirar 10 cartas do topo é muita carta. Então, às vezes o cara nem espera, assim, tipo... Às vezes o cara acha que tá com umas... 9 cartas, tá suficiente, né? Vai dar tempo. Exato. A gente faz... Tipo, a gente consegue fazer num turno Hyperior, Charizard, tipo, descartar 13 cartas num turno. É bastante coisa. Me pareceu muito consistente tudo isso que a gente explicou até agora. E precisa de todo o resto? Que a gente... O que eu tô vendo aqui é essa grande equipe. São situacionais contra cada partida. A gente tem que dar uma mudança de estratégia em alguns casos. Porque é o Rupa, Red Gigas... Então, o coração do deck mesmo é a Meganion e o Swampert. Porque a Meganion vai evoluir os seus bichos e o Swampert vai fazer com que você compre cartas. Então, esses dois é o que faz a engrenagem rodar. Os outros pokémons do deck servem como barreiras. Pra o cara não ficar te atacando. Certo. Um aqui é o Rupa e entra como barreira de Pokémon X e GX, no geral. Exato. A gente tem o Rupa. A gente tem o Red Gigas, que é um bicho que só dá um prêmio e tem bastante vida. Então, é muito provável que ele tome dois hits, né? Tipo, antes de morrer. O Shark Tree não recebe danos de quem tiver com energia especial. Se o cara só tem energia especial, já é um... Isso. Vai ter seguro aí pra você. É, o Shark Tree aí tá muito assim... Tem decks de Zoroark que só usam, tipo, dupla e a energia unitária. Ou só dupla, entendeu? Não usa energia básica. Então, você coloca o Shark Tree na frente e tá tudo bem. Sim. Ele não toma dano, né? Dos pokémons que tem energia especial. E também tem a Vioblume, que é a outra barreira. Enquanto ela for ativa, os pokémons básicos do oponente não podem atacar. É, tem um safe guard aí, só que de básicos. É, de básicos. Então, ela é muito boa contra a Passimian. Ela é muito boa contra decks de Tapu Coco, Spread. Todos esses decks que são... Que urem branco. Todos esses decks que são baseados em pokémons básicos, assim, como principal atacante, ela ajuda muito. É importante isso que você falou, porque eu dei uma explicação aqui que eu quero até me corrigir. Depois que você falou de qual que é o deck que é bom. Por exemplo, o deck de Spread de Tapu Coco, se fosse um safe guard da vida, o dono do safe guard não tomaria esse dano. Mas todo mundo tomaria o dano no banco. Ah, sim. E a habilidade do Vaio Plume é muito mais forte do que isso, porque ela não deixa o Tapu Coco atacar. Então, ninguém vai tomar dano. Ele não atacou. É, ele não ataca. Tem a função do básico, mas ele não pode atacar. Então, não é só Vaio Plume que não vai tomar esse dano. É bem importante isso. Exato. É meio roubada, assim, essa habilidade. Ela é muito forte. Bom, e aqui uma das... A Lele é só pra buscar um suporte mesmo? Chave no momento exato? Isso. Ou começar o loop de Steven o mais rápido possível? Como que é? É, a Lele é pra você. Se assim, realmente, você tá precisando de um suporte, sei lá. Você abre a mão inicial, não tá muito boa. Mas você tem uma outra bola, então você consegue achar a Lele. E aí, a partir daí, você pode fazer Lilian, pode fazer Steven, o que for melhor. Certo. E o Suicune, que eu achei o mais genial, que é muito engraçado. O Lespia falou pro Inca, tipo, basicamente compra o deck muito rápido, né? Pra acabar comprando o deck todo. É, o nosso objetivo é sempre colocar dois Swampert na mesa, então a gente vai estar sempre comprando seis cartas por turno, com as habilidades do Swampert. Aí, nisso, o seu deck, ele vai... Você consome o deck muito rápido. E aí, pra você não se dar decalte, a gente tem o Suicune. Ele, no caso, ele não é uma barreira. Ele é só pro deck não acabar. Porque você coloca ele no banco, aí a habilidade faz ele voltar pro deck. E assim, você sempre vai ter a carta do turno pra comprar. A não ser que o seu oponente tenha uma carta na manga ali, né? De, tipo, seria o ante desse deck, né? Sei lá, um ataque que descarta a carta do topo do oponente. Se o deck chegar nesse ponto e ele tem esse ataque, beleza. Ele para o loop do Suicune. Porque vai ser um loop, né? Você vai ficar voltando sempre como carta do draw do turno e você nunca vai tomar o deck out. É, exato. É, isso é icônica pra isso. Ok, e o resto é consistência, né? Tipo, tem o quê? Onze bolas, né? Tipo, quatro ninho, quatro ultra ball, três grande bolas. Tá aqui optando em reaproveitar alguns pokémons. Por que são nocauteados normalmente? Por que essa quantidade grande de maca de resgate? É, porque muitas vezes o cara, é... Ele vai atrás da sua meganium ou vai atrás do suampert, enfim. Aí você precisa botar eles imediatamente pro deck e fazer de novo, entendeu? Pra não perder o seu fluxo de bicho mesmo. Certo. Palpete pra reaproveitar alguns aí. Substituição pra colocar alguém que a gente precise. Os estádios aqui. A ladeira, beleza. A gente vai estar buscando, quem sabe, um mudkeep. Qual o highhorn, né? Tipo, busca ali todos eles aí. Já é uma quantidade boa de base pra acelerar e você gastar um pouco menos de bola. O Villapô, ele tá aqui pra fazer... Não é muito pro oponente, né? Eu tô achando que é pro nosso lado, né? A função dele é mais pro nosso lado. Isso. O Villapô tá no deck porque você consegue, por exemplo, quando você faz o high pattern, com o Villapô em campo, ele já toma 30 de dano. E aí você já pode dar acerola imediatamente, entendeu? É, foi o que eu... Pra mim era tético contra algum deck, alguma coisa específica, mas né? Como com essa quantidade grande de acerola, palpete e tudo mais. Então, normalmente é isso mesmo. Tem algumas peças chaves aqui que a gente só tem um no deck. Charizard, Suicune. Pra Izoa a gente tem o Gladio, né? Exato. Pra ajudar a gente a controlar isso. Fora isso, pouco draw power, né? Tipo, basicamente, uma Lilian de draw power, né? O resto é tudo escolha, muito taticamente aqui, todas as cards do deck. É, porque a partir do momento que você dá um Steven, você já começa a fazer um amegânio, já faz um Swampert, aí você já começa a rodar seu deck, entendeu? O draw power mesmo do deck é o Swampert. Beleza. Bom, três Harry Candy, mas como a gente tem que fazer amegânio, né? Amegânio é o Harry Candy infinito, né? Doce Harry infinito, então... Já meio que fica por isso aí. Bom, por tudo, olhando aqui, parece um deck muito difícil, hein, Laspierre? De forma alguma é recomendado pra quem tá começando no jogo, né? Pode ser que aprenda alguma coisa aqui, mas... Eu correria, por exemplo, desse deck. Não faz o mínimo tipo de jogo que eu gosto. Mas é... Sei lá, acho justo falar isso, entendeu? Deu explicar isso, porque senão o cara vai... Ainda mais que o deck... O deck tá recebendo o nome de Charizard e, pô, às vezes alguém pode se enganar nisso aí, achando que vai ser aquele deck pra frente quadrado, baita força, destruindo tudo e não vai ser nunca. Absolutamente não é isso. Bom, perdemos a jogada de moeda. Tá pronto, Laspierre? Vamos ganhar todas? Tomara, mano. Tomara. Tamo aí pra isso, né? Sim. Bom. Vamos lá. Tem um Rupa e tem um Red Gigas. Parece que... Rupa, Rupa. Ok. Normalmente, pra vencer a partida, você tem que fazer o loop do Hyperior quantas vezes? Seria uma conta que eu começaria a fazer, assim, se eu tenho recursos suficientes. Cara, é difícil, assim, ter um número, porque depende muito também do oponente, assim. O oponente, às vezes ele gasta mais cartas do que deveria, às vezes ele segura mais, enfim. Eu não sei se te dá um número exato, sabe? Era mais uma média, se talvez você já tivesse esse cálculo, assim, de, não, se eu usar seis vezes o Hyperior, praticamente ganha, muito fácil. É, não, seis vezes é, pô, já são dezoito cartas que você tirou, então, com certeza. É, juntou ali, né, se der tempo de um GX do Charizard, você tira vinte e oito, pô. E aí? Faz a bola ninho pra pegar a Chikorita. Esse deck que ele tá usando é um deck que eu queria fazer, o Naganadel com Exar, cara. Não tenho lista desse deck, é um deck que eu achei interessante. Usa Grande Bola. Grande Bola. Pode pegar o High Horn. Ok. Ultra Bola. Pode descartar a Vale Plume e o Rede Gigas. Tá. Porque o deck dele tem evolução, então a Vale Plume não é muito útil. Uhum. Aí pega a Lenin. Ele concedeu. Parece que a gente tá meio manjado, Laspirante. Acho que ele não quer passar pelo trauma. Parece que não é um deck que o pessoal, o pessoal não tá sendo muito bem visto, não, esse deck aí do Mew. No fim das contas, o cara vai ficar sendo humilado ali, não tem recursos suficientes. Mas eu queria ter visto o cara jogando ali, viu? Esse Naganadel com Exar, não sei se a gente ia dar chance pra esse deck jogar, mas... É. Ele é legal. Acaba que a gente vai pôr energia na pilha de descarte pra ele e... A gente vai ter alguns descartes mortos, né? Caramba, o cara é uma múmia. É. Como que ele tem esse avatar? Que absurdo. Matias. Espero que seja uma match boa. Quais são as bad matches desse deck, Laspirante? Ah, acho que... O Zoroark desse Duai é meio... Meio chatinho por causa desse Duai. E... Porque ele consegue, tipo, pingar na sua megane ou... Tudo bem que, assim, o cara tem um número limitado de... De Guzmas. É, faz... Bola de Ninho. Escorita. É, dá uma olhada... Você faz algum check no início? Não faço. Eu vejo se a Super Boost tá no deck. A gente tá com as duas Wambles no prêmio, isso pode ser algum problema, eu acho. O Out tá no deck. Vê se o Bioplume tá no deck. É, o Bioplume tá no deck. É que nessa partida é pra cima, então a gente precisa muito do... Do Bioplume. E... É, faz a grande bola. Pode pegar... Deixa eu ver, dá uma... Pode pegar a megane. O bom da grande bola nesse deck é que tem 24 pokémons, né? Então você sempre acha alguma coisa. Sim. Bom, o Harry Candy e o Megane você já tem na mão. Então você pode pegar... Pode pegar o Mudge Keep. Mudge? Um Swampert. E outro Steven? Deixa eu ver. Isso. É, tá bom assim. Bom, é... Tomar juiz, eu acho que no início das partidas também é meio ruim, né? É, é meio chato. Por exemplo, a gente fica abandonado aqui com o Charmander e uma Chicorita. É. É, às vezes tomar um juiz, tomar uma Shadow é meio... É meio chato se você não comprar, tipo, nada, sabe? Uhum. Mas assim... O deck você pode comprar... As Ultra Ball pra fazer uma Lely. Você pode comprar o próprio Steven. Então, assim, também não é o fim do mundo. É chato, claro que é chato. O cara quebrar a sua mão, mas... Dá pra se virar, sabe? Esses decks que você falou, eles são... Não tá, não tá... O Zoroark, desse do A, ele tá muito bem visto? Como é que é? Com essa leitura de meta atual? Ou ele tá correndo aí meio que por um Tier 2? Ahn... Não, acho que é... Não, esse deck é Tier 1, com certeza. Entendi. Caramba, será que ele vai achar que ele... Não, não acho nada. Graças a Deus. Então, faz, calma. É... Faz o Harry Candy, Meganian. Pra começar. Aí já faz o Mud Keep Swampert. Ok. Ahn... Deixa eu pensar. Acho que você pode descartar o Harry Candy da mão. Acho que a carta menos útil, assim, da mão é esse Harry Candy. Certo? Ótimo que a Vaio Clube já veio na sua mão. Seria legal a gente já garantir mais uma Chicorita em campo, porque vai que ele consegue, sabe? Colocar os outros passinhos em campo e fazer dupla e matar a Meganian, sabe? Uhum. Eu acho que é melhor a gente ir na safe, né? Acho que é melhor ir safe. Então, faz outra bola. Pode descartar uma Maka e... E... Acho que o Palped, eu não gosto de descartar o estádio. Acho que o estádio ali é importante. Pode descartar o Palped. Certo. Vai pegar outra Chicorita. Ok. E o nosso Steven vai ser... Pega o Ochi. Pega... Ah, pega uma substituição, porque vai que ele não ataca. Tipo... Sei lá, vai que ele está zicado e não ataca. A gente já quer colocar a Meganian na frente. Não tem um loop de Steven ou... É, não. É, pega outro Steven. Pega outro Steven. Tá tudo bem. Tá. É, porque se ele ataca a gente só faz a Cerola, né? Mas se fizer a Cerola a gente não está numa situação muito boa, não. Porque a gente perde o... Nosso jovem ali. Bom, vamos lá. E aí? Faz tudo? Ah, calma. É... Dá uma compra primeiro. É, não. Pode baixar o Ochi, não tem problema. Você vai fazer isso de qualquer forma. Ok, vai. O Plume em campo, nesse momento, eu ficaria muito preocupado se fosse ele, mas... É. Pode fazer uma compra... E descartar... É, descarta a Cerola. Ele concedeu, por exemplo, né? Com o Vai e o Plume em campo. Com o Vai e o Plume, ele não ia conseguir atacar, né? Fazer muita coisa. Tipo... Tipo, o deck de Passir Minha vai três Gusmas, né? Então... Ele teria três ataques no jogo inteiro. É, ele perdeu a chance de vários ataques ali no início, né? Ele já não tá muito bem. Passar por um trauma desse aí, ele... Deu uma corrida mesmo. Mas, ô, Lespera, eu tô ficando frustrado aqui. Eu quero ver um Hyperior. Quero ver um Hyperior, ué. Esse Charizard tem que bater aqui no vídeo, um GX, não é possível? Eu também acho. É isso que eu... Nem que seja pra não ganhar a partida, sabe? Só bate o GX, tipo, tira 10 e pronto, beleza. Aham. O cara chama Manukeriemis. E a gente veio com uma mão cheia de ouro demais e... Acabou que não veio nada. É. Complicado. Nossa, mas se viesse um Vasco nessa mão, tava... Bem bom. Tava bem bom, né? Você conseguia... Muitas bolas, Lilian pra infinito. É. É, só vão... Depende um pouco da grande bola. Se vier uma Chicorita na grande bola, tá bom. Ah, estamos enfrentando Arceus. Olha, eu acho que é a mesma coisa, só que ele opta por Mudkips e Chicoritas mais humildes. Não é a mesma coisa em si, né? Mas, com certeza, teremos... É, a mesma estrutura de deck. Meganium Swampert. Aham. Ó. É, talvez... Até com o cara, né? Só falta ser uma Mivor. Mivor é top, Lesper. Já teve a oportunidade de fazer esse treino? Não, nunca joguei uma Mivor com esse deck, não. Interessante. Vamos ver se cai um... Um High Horn em algum momento aí. Não é. Bom, o fato dele começar, já coloco ele na vantagem. Bom, grande bola. Pega... Deixa eu pensar. Ah, pega o Megani. É o melhor que tem. Pega o High Horn. É, pode baixar ele. Não tem problema. Não é, Steven. Você quer... É... É... Pode ligar no próximo turno. Pode ir. O que que você quer? Chicorita, obviamente. Chicorita, claro. Ah, um... Moço e Raro. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu vou... É, tem um Megani já. É, pega a Bala Rara. E... Outro Steven. Na verdade, o Balahara não vai ser agora. Você acha que o Mudkip é mais importante? Você que sabe. É que o Mudkip, a gente pode baixar instantaneamente. Tipo, fazer instantâneo, sabe? Aham. Ou o estádio, sei lá, pra... Não, pode ser o... A Bala Rara. A Bala Rara mesmo. É. Tá. A gente só vai colocar a Chicorita no próximo... É, no banco, no próximo turno e fazer outro Steven. Enfim. Vamos lá. Ó. Interessante. Parece que alguém não tem Megani. Ou, ah, tudo bem. Tanto faz a ordem. Que ele tinha... É. Se ele tinha mais de um doce raro, tanto faz. Mas precisava gastar esse doce raro? É sábio dele fazer isso? Ah, eu acho que ele... É, é um mirror, hein? Ele... Ah, os bichos dele não vão morrer mesmo, sabe? Então, não tem problema você queimar o doce raro. Não vai usar mais. Tipo, ele vai usar... Um só na partida. Em tese. Uhum. É, o problema é que a gente tá muito atrás dele, né? Tipo, na corrida, assim. Ele já fez... Três estágios dois. Ele pode até atacar se ele quiser, mas... Não é interessante, mas ele poderia até. Não perdemos recursos. É, não. Tem o Pompeji, então, assim, tá tudo bem. Tipo, pra voltar a cerola aqui, o cara descartou. Uhum. Ah, mas ele tem um loop de Samina, a gente não tem isso, hein? É, então... Não que ele tenha feito o loop de Samina, mas... É. Então, a primeira lista que eu testei com esse deck tinha Samina, só que testando, assim, eu vi que não dava tempo, assim, de ficar fazendo loop, sabe? Uhum. É muito melhor você usar... Eu achei muito melhor colocar o Palped, mais a cerola. É, pode dar Steven direto. Entendem. Bom, então a gente já tem Hurricane de Megane na mão. A gente pode pegar o Mud Keep. Swampert. E... Deixa eu pensar. Deixa eu ver, deixa eu ver só uma... É... Talvez outro Steven. É, a gente não tem tanta pressa, assim, tipo... Não tem muito que a gente possa fazer. É, pode ser isso, pode ser isso. E teria alguma solução pra Mirror? Parar a habilidade, né? Teria que fazer alguma coisa aí, mas não tem nada que faça isso. É, acho que não tem muito o que fazer. Na verdade, eu nunca parei pra pensar. Um Chimeco, né? Colocar um Chimeco aí e você conseguir bater rápido. É, pode ser. Pode ser. Mas aí ele bate, né? Ele não tem medo de bater. Olha, ele perdeu um turno, aparentemente. É, ele não fez muita coisa, assim. Então dá pra gente voltar. E eu tô achando que esse lance da gente ter as Rainbows, Pode ser que a gente acelere um pouco mais, sabe? Ele tem super recolhida. É. Acho que ele também deve usar a Rainbow. Deve usar uma Rainbow. É que eu coloquei... Na lista, assim, original do deck tinha uma só. Mas aí eu coloquei a segunda, porque... Sempre cai no play. Entendi. É, Hurricane, Meganium. Eu falei pra... Eu queria ter pego o Hyperior lá, mas que com medo, cara. Ah, de boa. Você quer descartar o quê? Ah, a maca, né? Nenhum bicho vai morrer. Eu espero. Achamos o Hyperior. É, pode fazer Hurricane de Hyperior. Tomara que a gente tire a Super Boost do deck dele. Seria legal. Não, não tiramos. Mas tudo bem. Pode ligar Rainbow no Hyperior. E pode fazer... Ah, pode fazer um. É, pode fazer o Steven. Pode fazer o Steven já. Porque a gente já usou a Meganium, então... É, não tem muito como. Bom, ó. Eu acho que é bom a gente já pegar a Super Boost pra gente não correr o risco do cara tirar a Super Boost do nosso deck. Certo. É. Porque eu acho muito improvável que ele use o Skull Grant. Então, acho que a Super Boost tá segura na nossa mão. Eu acho que um Swampert tá bom em campo. Porque eu não quero ficar dando muito Swampert pra não ficar queimando muito deck. Então, não precisa pegar outro. Acho que a gente já podia dar uma acelerada, assim, né? No esquema do Hyperior, sabe? Já pegar o outro... O outro High Horn. Certo. A gente tem uma Serola na mão pra voltar. Seria legal a gente fazer a segunda Meganium, no caso, né? Sim. Então pode pegar a Meganium. Porque a gente tem uma Ultra Ball pra Chicoita na mão. É, tá bom. Ah, Ultra Ball tanto faz, né? Na verdade. É, não. É, Ultra Ball. Isso. Tá bom. Tá bom, sim. No momento a gente tá com mais carta. É, ele usou o Hammer. Mas tudo bem. É. A função era essa, né? É. Olha, aposta no item, hein, cara? É. É arriscado, mas... Dando cara é muito agressivo. Eu não gosto muito desse cup up, sabe? É muito... É muito aleatório pra mim. É, cara o Coroa. É, eu não gosto dessa variabilidade toda, não. Melhor... Eu prefiro a segurança da Serola. Você não precisa, tipo... Sair descartando igual um louco, sabe? Uhum. É, é bom, assim, mas... É que você gasta espaço pra ficar colocando esse cup up no deck, não sei. Ele deve tá com o Super Boost na mão, né? Agora o interessante é a gente não tá com a linha de Charizard na mão. Às vezes ele tá com o Super Boost e a linha de Charizard na mão ele tá mais seguro que a gente. É. É que também a gente tem muita maca, a gente tem também, tipo... Bom, pode fazer outra Ball. Descarta a Rupa, ó. E... A outra carta... Não, é meio chato. Pode descartar uma Switch. Acho que tem outra no deck. Se não tiver também, busca no Gladion. Descarta a Switch. Não. Ó, a gente tem a linha de Charizard que tá no deck. Então, assim, a gente não tem nada muito importante que a gente precise ir pro Gladion. Então, beleza. Então pode pegar a Chichorita. E aí, ganho. E aí, ganho. Olha, ele perdeu o Suicune, mas tudo bem, né? Ele deve ter umas macas aí. É, ele tem maca e tal. Dá. Não tem nada... Pode ligar a Rainbow no Hyperion. Não usa dois Rammers, não. Acho que só um... Não sei se eu quero descartar esse Steven. O ideal é a gente ficar dando Cerola agora todo turno. É, pode dar companhia ao Steven. Não tem problema. Entendi. Ah, tá bom. Pode passar. O porradão do Swampert não é 160? É, 160 Tirar esse Swampert dele não é meio gigante? Na Mirror, você não acha que pega o cara meio de surpresa? Faça o meu Swampert antes do dele, sei lá Mas é que, por exemplo Ele pode matar o nosso Swampert de volta com a Meganion, sabe? Sim Ele pode fazer essas coisas É, de boa Descartou nada É, ele tá fazendo o loop ali também Mas ele vai descartar Não tem como não descartar, né? É Seremos vencidos pela própria estratégia? É, é que ele, tipo assim, ele começou jogando, sabe? A mão dele, a gente demorou, tipo, pra fazer a Meganion A gente perdeu um turno, né? A gente perdeu dois, né? Acho que no caso Porque a gente teve que buscar a Shikorita pra depois fazer a Meganion Tipo, ele já fez logo no T2 dele Isso faz muita diferença Mas a gente top decou a Serota Pode dar compra na Bio Plume primeiro Cara, eu acho que a lista dele não usa Switch Então eu tô contando que a gente pode, tipo, surpreender ele com Switch, Charizard e fazer o rolê, entendeu? Uhum Ó, compramos a Maka, então se ele descartar Eu acho que a gente, ó Eu tava pensando em fazer Lele pra buscar Ah, a gente tem quatro Steven no descarte já, né? Tem, mas tem Palpedge na mão Ah, tá Então a gente pode já voltar Só pensando aqui É, bota um Steven e uma Cerola com Palpedge Eu queria dar Steven esse turno Então, é, isso mesmo Faz Porque eu já queria pegar o Charizard, sabe? Porque ele tem 15 cartas no deck Mas se bem que se é 20 É, pode fazer isso Se a gente fizer isso, a gente não dá o Hyperior É, tudo bem E se ele der o Charizard, aí a gente perdeu Ah, mas é, a gente Meu, eu tô contando que ele não tem Switch A gente ainda pode dar a Maka também, na verdade É É Já pega o Charizard A gente tá meio na pior Pega outra Maka Eu acho que a gente vai pra voltar a carta pro deck Se ele, porque assim Ele, como ele não tem dano no Swampert na frente Eu tô contando que ele não consegue tirar esse Swampert daí Agora ele pôs dano no Swampert Não, mas É, ele vai Tem que esperar um turno pra fazer isso, entendeu? Tipo, ele não consegue Porque ele já ligou a energia Ele não consegue ligar Rainbow e Super Boost no mesmo turno Sim E a gente não consegue fazer um loop maluco, né Também Não Ele vai ficar com 11 cartas no deck Dá uma olhada no descarte dele, por favor Enquanto ele faz o Steven Eu acho que ele dá pra gente Eu acho que ele dá pra gente fazer Ele não gastou nenhuma Maka ainda Acho que ele pegou Bom Mano, eu tava pensando Você quer ver alguma coisa? Não, cara Eu tava pensando em já fazer o Charizard Porque o deck, por exemplo O deck dele não usa Cintia Não usa coisa pra voltar a carta pro deck Não, eu acho que tem que bater com o Charizard Faz assim Faz Maka Pra voltar 3 Algum específico? Não, quaisquer A gente vai voltar todos Isso Faz a outra Maka Pra voltar 3 também A gente não tem 3 Se você quiser A gente pode descartar Não, não, não 2, 2, 2, 2 É É suficiente? É, a gente vai ficar com 11 cartas no deck Tá Dá a Cerola no Hyperion Faz o Charizard A gente pode talvez esperar um Não Charizard Calma, calma, calma Não faz, não dá essa Charmander não Tô pensando Mas baixei não Baixei não Eu acho que se a gente esperar um turno A gente ganha Sabe que a gente tem 11 cartas Ele consegue Só se ele fizer outro Hyperion Aí ele pode ganhar Não, faz o Charizard Se não, eu acho meio arriscado Tá Se ele fizer outro Hyperion Ele vai ganhar de qualquer forma Então Sim A gente não tem Muito o que fazer Então Boost Switch GX É E Reza É isso que o povo quer É isso que o povo gosta É que eu não sei o que a gente vai fazer no próximo É que no próximo turno a gente pode ligar Rainbow no bicho Bom, a gente teria que ter outra Cerola, né Pra fazer isso Mas a gente acha Cerola Eu espero A gente tem só 11 cartas no deck Então Pô, ele vai dar estre... É, Maca é difícil Porque agora ele tem 4 Ele voltou caramba Ele usa um Nozinho ali É ousado ele, hein O Uno, na verdade É pra não perder de Oranguru Entendi Bom, a gente tá no jogo ainda Eu acho Acho Dá uma olhada no descarte dele, por favor Tá bom Talvez ele use duas Cerolas só Deixa eu pensar, cara Ah, a gente já tá com 10 cartas no deck Pode dar compra poderosa É isso, hein Qualquer coisa, hein Qualquer Pokémon, tá bom Pode ser o Rhyhorn Liga Rainbow Na Lele É, finaliza Ou se quiser bater Se quisesse bater 70 também Que o Charizard podia bater Mas não Pra fazer muita diferença Podia até matar Eu sou um português Olha, ele fez o Charizard ali, ó Será? Ah, acho que fez, cara É, né Mas não tinha diferença Igual você falou A gente tinha 10 cartas no deck É Ele paga a Cerola Não tem o que fazer É, a gente começou atrás Acho que se a gente tivesse Feito um turno antes Tava Tava tudo bem Mas A gente já tava Tinha muito também O que a gente podia fazer Eu acho Mas foi longo Vamos lá Vamos lá que eu acredito Quero ver esse Demontablemon Acho que você vai enfrentar agora O seu amigo Pablo Mesa, Lesbier Ele tá de Blascephal Aparentemente É Bom, vamos ver, né Será que ele é mais rápido que isso? Bom Demo contra demo Vamos dar um sorrisinho pra ele Aqui, ó Só existem 10 contas de marketing Da Pokémon Company Começa de Rupa Baixa a Chocorita ou não? É Baixa Pode puxar Depois Mexicano, Lesbier Gente, não é possível México nunca fez um gol no Brasil Na Copa do Mundo Não vai ser hoje Não vai ser hoje É Vamos ver Pablito Mesa Vamos lá O bom é que a Rupa segura um pouco o jogo Assim Vai ter que bater de Naganadel Parece que não tá com muita pressa De bater de Naganadel não, né É Mas colocou dois paipos É Então tudo bem Não, aí é o básico É o roteiro dele Mas não pôs a energia do turno lá Ó Estamos Sensual aqui, né É Dá A Neste Ball Pega Pega outra Chocorita Só pra ficar safe Pode É Pode fazer a grande bola E ver o que O que que aparece Mod keep Então pode fazer Ultra Ball Talvez Maka Charizard É que se você entrega o Charizard A questão é Ele já sabe, né Ah, agora deve saber Não tem problema Uma hora a gente vai entregar Pode dar Entendi A gente não precisa do Charizard agora Pode descartar outra Ultra Talvez Ou a Maka É Recordei a Maka Tudo bem O Lily Até a Lilian não seria tão ruim assim, sabe Pra ficar com muita carta na mão, sabe Entendi Mas não é arriscado Ah 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 não Só tem dois Doce Raro no deck É Vai no Steven Vai no Steven mesmo Melhor 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 o Steven Porque a gente vai fazer o Swamp No próximo turno Se tudo der certo Uhum Então vamos lá Um Doce Raro Como é que vai ser essa? É Um Doce Raro Swamp A Megane já tá na mão, né Uma sim Tá Acho que Talvez até a Lilian Pra gente comprar mais cartas, sabe A gente tá com pouca carta na mão Não tem muito o que descartar Eu acho que é uma boa Tá A gente vai ter acesso a bastante carta No próximo turno Que a gente vai fazer o Swamp Ele não tem juiz Não tem nada tão Genioso não, né Ou tem Vai um na lista Não, vai Marshadow nesse deck, cara É isso que eu pergunto Marshadow O juiz é o Marshadow É Normalmente Tem lista de Blastiffle Com dois Marshadows É, mas Foi de GX Humildade Show Humildade, né Ele tá meio Na pior Acho que não tem muita coisa não Uhum Então O Paraná O Paraná É da Meganion Ok Aí Lilian Pra 4 Swampart Pode descartar Pode descartar A gente pode descartar o Charmander Porque a gente tem maca na mão Pode descartar o Charmander Eu não gosto de ficar descartando a Cerola Tem 4 e tal, mas Beleza É Esse Shirk é gigante aqui, né Nesse momento Mas ele Precisa passar pelo Rupa, né Também É, ele precisa passar pelo Rupa Acho que não tem nada que a gente queira Agora A gente não tá com pressa nessa bolaninha Não precisa dar bolaninha pra nada Pode Finalizar mesmo Tá Porque a gente não tem necessidade de baixar o básico Porque a gente tem a Meganion A gente pode, tipo Baixar de uma vez só, então É, isso é meio ruim Mas também não tinha muito que a gente pudesse fazer A gente já tinha outras chicoritas no campo mesmo, então Isso é péssimo, não? Tá, mas a gente vai comprar carta com o Swampart, sabe Tipo, a gente também não tá Não, não Sobe a Rupa Bom top deck Pode colocar a chicorita Pode dar Comprar Pode descartar o Shark Tree Tá ótimo Pode É, pode fazer Steve Doce raro Já pega outra Meganion pra gente fazer duas A gente faz Meganion, Meganion Uhum Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma olhada na mão, por favor Eu tô chateado que a gente tá sem o nosso garoto mil, cara Mas é bom pra ele, será? Tipo, é melhor começar a acelerar isso aí? Que ele é explosivo, mas ele tá se contendo lá, né? É, acho que pode pegar um High Horn Não, um High Perrier no caso, porque a gente já tem a bola nenhuma na mão É, tá ok Tá bom assim Em breve também vai ser bom a gente É, vai ser legal a gente tirar a Lele É, ele vai dar um Marshadow esse turno Agora, oremos, né? Oremos Mas a gente tem um Swampers, tá ligado? Então assim, não é o fim do mundo O problema é quando ele dá Marshadow Quando você não tem nada no campo Torcer pra ele não ter o Guzman também esse turno, né? É Se ele matar ali, pode ser problema Não Não, tá bom Tô com medo da gente tomar um deck out aqui Não lembro se... Ah não, o Suicune tava lá, né? Teve uma hora que o Suicune tava lá, sim Olha ali esse set-top deck E aí? No... Vai o Plume? Parece ser meio desnecessário nessa partida Depois a gente pensa Isso Depois a gente pensa na outra bola Se pra gente já compra o Megane Pode dar... Agora faz a outra bola, né? Que a gente precisa pegar a Megane Pode descartar... Bolaninho A gente tem a Maka, né? Pode descartar as duas bolaninhas É que aí a gente fica sem o High Horn Não, mas... Tudo bem A gente não tem nem o Hyperior mesmo Tá tudo bem Dá uma olhada no descart, por favor A gente tem uma Megane lá já Então eu acho que eu já gostaria de fazer as duas Megane Tá bom Pra garantir, sabe? Uhum Então já dá Maka na Megane Tipo, como a gente tem três Macas A gente tem bastante flexibilidade pra fazer isso Liga a Rainbow na Lele Que eu gostaria de voltar ela pra mão o mais rápido possível Antes que ele mate ela É Steven Pra... Estádio... Não, é... Pega a Cerola Que eu quero voltar a Lele pra mão Uhum E tem que tirar a Lele do campo E se quiser pegar Hyperior e o High Horn Pra começar a milar o cara Também pode ser uma boa Quer dizer Eu acho que é melhor a gente fazer outro Swampert Pra comprar mais carta Tá no deck ou o Swampert? Não Eu tenho um Tá bom Então é isso mesmo É, eu ia falar só pra trazer o estádio no lugar do High Horn Só pra quebrar o estádio dele Mas não é tão diferentão assim Não Não prejudica tanto assim o nosso plano Sim, compre mais Tem que comprar o Gusma, né? É, o Chris é o suporte Então O máximo que ele vai fazer É bater de Nagana Dell esse turno Mas acho difícil Porque ele teria que recuar esse O Blacifalão e pagar o recuo dele Acho que não vai ser isso que ele vai fazer Uhum Eu acho que o grande chave desse jogo Era a gente começar a descartar ele o mais rápido possível Porque eu acho que sem Gusma é meio embaçado O Rupinha fez o nome aqui É, eu sei Mas é que talvez a gente tinha outras Tipo É difícil, sabe? Não, com certeza Bom, pode fazer o básico aqui? O rolê básico? Pode, pode Descarta a Lele na compra? Do Swampert? É, pode Da Cerola, né? Pode tirar a Lele A gente não quer mais Ela nunca mais Ela já fez o que tinha que fazer ainda O bom é que a gente conseguiu tirar a Lele Sem ele Antes dele matar, entendeu? Uhum É, pode Liga a Rainbow no Repair Tá Tá bom assim já O máximo que ele vai fazer é dar um Gusma e matar alguém E ele mata o Swampert A gente tem Steven na mão Então a gente consegue respirar aí um turno Sobe a Rupa Sem cartas no descarte Sem o que? Sem energias no descarte Ah, isso é bom Isso é muito bom Bom É Não, nem precisa Eu queria baixar Colocar o Red Gigas na frente Porque ele pode Matar a Rupa no próximo turno Com o Nagana Dell Porque ele tá com 3 prêmios Então ele consegue bater 100 e 60 140 no caso Com resistência A gente subiria o Red Gigas Porque ele precisa de bastante energia Pra matar o Red Gigas Uhum É A gente tem que dar a Steven Quer dizer É Ou a Cerola Ou o Steven Mas acho que é melhor o Steven Pra a gente fazer o Swampert de novo Certo Então Vamos lá É Maca Pega duas Macas Que a gente vai precisar Voltar bastante coisa Eu acho Nesse turno E Deixa eu te dar uma olhada Talvez o Villapô Hum Passa pouco aí Vai passando O Villapô Pra fazer mais dano No No bicho Talvez a gente tem a Cerola na mão Tem Tem uma Não, tá bom É Pode ser isso mesmo O Pode ser o Villapô Só que Se por acaso Ele matar o Swampert Esse turno A gente não tem mais nada Não, calma Fica tranquilo É, a gente vai ter Por causa da Maca Não faz muito sentido E ele Você disse que está usando Dois Marshadows Algumas listas mais atuais Algumas As mais atuais Que eu vejo A real é que dependendo Da compra que ele fizer Com a energia Que a gente tem na mão Vamos ver com quantas Cards ele passa Ah não Pra mim ele tinha doze Eu vi totalmente errado Pra mim ele tinha doze Pensei que se ele comprasse duas A gente podia ir de GX Mas teria que É, subiria o Hyperior Daria a Cerola Não sei se é ruim Sabe Mas é porque precisa Do Dá uma olhada No Swampert Antes de subir o bicho Por favor Bom A gente vai fazer As duas Macas Pra gente precisar Voltar o Charizard E o Charmander E voltar o O Swampert Pra mão É, sobe o Rei de Gigas Então É, faz uma Maca Pra voltar o Swampert Pra mão Certo Isso Aí faz a outra Maca Daí volta Charmander Charizard E volta Talvez a É A roupa não Não seria ruim Forçar ele bater De Forçar ele Pra atacar De De É Naganadel É, pode ser assim Então É, faz o Paranauê Dá uma Maca Me ganham Ok Ok Vila pôr? Baixo o estágio Acerola no Amigão lá Então bora Então bora que a gente Tire umas cartas Importante Dá uma olhada No descarte dele Bom Tem uma Energy Switch Lá já Talvez ele use Só um Não sei Ahn Já Compra no Watch Isso, claro Compra no Watch Ok É Tá bom Será que vai dar tempo Lesper? Ah, ele está com 17 cartas Mas ele Parecendo que ele comprou uma carta por turno Cara, ele não está falhando nisso, né? A gente já perdeu muitas bolas aí Aparentemente Aí, ó Ele bateu só um pouquinho Tá bom Ganhamos um turno Tá ok Dá essa bolaninha Vou pegar um High Horn Você acha que é mais da hora Que fazer o Charizard Não tem High Horn É Charmander Não, não Não pega Deixa eu pensar Pode ser a Rupa também Não seria ruim Colocar a Rupa já de volta no campo É A gente tem substituição É Pode ser a Rupa De novo Acho que ele vai ficar batendo de Naganadel no caso Acho que ele não vai descartar mais tanta energia Bom Pode dar compra Na Rainbow Ou no Hyperion Não, pode É Eu estou com medo dele quebrar o estágio E tal, sabe? Uhum A outra Rainbow estava no deck Você lembra disso? Não, não lembro Mas eu acho que é no Hyperior Nessa situação, não? É A gente não vai ter tempo de fazer dois mesmo Então vai ser no Hyperior Não vai ter tempo Vai ser um por turno mesmo Beleza Achamos a Cerola Ah, ótimo Pode fazer a Cerola No Hyperior mesmo? É, no Hyperior Caramba, hein? No próximo turno Mas não tem como, né? Calma Tenha fé Terei fé Terei fé Tirar outro Deixa eu ver o que você sortou aí Cara, eu vi uma Energia Estádio É Tá bom Nada, né? Não sei Não, tá bom Tá ok Pode Pode passar Já está com 13 cartas, cara Já está perigoso No próximo turno A gente vai ganhar Se ele não der uma Cinti agora Acho que ele não vai dar Ele vai só comprar o prêmio mesmo dele Ah, mas aí ele pode perder, hein? É Se a gente conseguir Achar uma Cerola E fazer o Charizard É A gente pode ganhar agora A gente só compra quatro, né? A gente acha o Charizard Acha o É Sobe a Rupa Porque a gente pode se ele tem o Guzman na mão Chama a Cerola A gente acha o Charmander Tem que achar Muita calma A gente acha ou Charmander Ou Charizard com a outra bola Certo? Uhum A gente dá uma carta de ganhar o jogo Mas já pode filtrar pra É Dá uma olhada Faz o seguinte, ó Faz a ladeira Bluket Que eu quero olhar o deck Certo Suicune Você pode pegar ele Pra já diminuir um Deixa eu ver Passa de novo o deck A gente tem até grande bola no deck Beleza Então eu pego o Suicune Pra frutar Porque ele vai voltar pro deck, certo? Ah, sim É, ele pode voltar pro deck Então a gente não tem problema com isso Certo Então Compra É, a gente pode filtrar mais Não, é melhor dar a outra bola antes A outra bola antes da compra Na minha opinião Por quê? Não, faz a compra antes, cara Porque aí a gente pega outra carta com a outra bola Faz a compra no blágio Tá Mano, tem que vir ou Charmander Ou Charizard Ou a Great Ball É, ganhou Dá Não, calma É Dá a grande bola Pra pegar o outro bicho Bom, agora não preciso nem falar, né? É só Sim Pode botar o Suicune Dá a Cerola Mano, conseguimos, velho Conseguimos, foi bonito Foi chave de ouro A Cerola no No Hyperion Coitado do Pablo Mesa, velho Vocês fazem meu nome muito Eu acho que ele só tem azar Quando joga contra o canal, velho Toda vez ele pega alguém Paciência, Switch Zard Coelho do Dragão México não, aqui não Sem México Ah, meu amigo Mano, o cara vem pro Brasil Não escreve nem o suporte na lista, cara Pô Tchau, mano Um abraço É mesmo A gente cometeu essa gafe aí no Inter nosso, né, velho Esqueceu o suporte Ficou sem Por isso que a gente teve dados É isso, Lúspia Achei que essa última foi muito show Nossa Essa última valeu o dia, hein E foi na conta, hein, cara 13, 13 Fez o T3, né, meu amigo É isso aí Exato, cara Foi muito louco Bom, então é isso, né Espero que você tenha gostado, Lúspia Curtiu, cara? Primeira Gostei, cara Gostei E foi um deck na sua pegada, né Também Se a gente tivesse perdido ia ficar chateado Mas essa última foi bom Não, então show Fico muito feliz Ó, te agradecer aí desde já Muito obrigado Valeu demais E é isso Espero que todo mundo tenha gostado Tamo junto aí Team Playground Firme e forte Pros próximos torneios A gente tem Feito bons resultados aí, né Nos últimos aí da temporada Foi bem Serrar o ano aí Com chave de ouro E é isso aí Tamo junto Achei muito da hora Esse daí, cara Tô curtindo Pô, valeu Ficou flexível Tá o Pokémon TCG, né Tá surgindo Tá vindo umas cartas Com os efeitos Sabe Um pouco diferentes Tá vindo algumas Com coisa igual, né Igual o Dedeni Vai vir Sendo igual o Shimeen Mas Muita coisa tá mudando, né, velho Tá ficando meio Versátil assim O jogo, tá Muito, cara Tá tendo que reaprender Tá passando por um processo assim Tá todo mundo tendo que reaprender É Acho que a Meganion e a Nine Tears Fizeram os estágios 2 Muito melhores Sim Muito melhores mesmo E essas polêmicas aí De Double De De banir Tipo o Oranguru Eu acho que a Double O Oranguru Na minha cabeça São inofensivos, né A única carta problemática Que eu vejo no formato Atualmente É a A Samina Que é Até esqueci o nome dela em inglês A Samina eu acho problemática Porque Se algum dia Eles fizeram uma reunião Tomar a decisão difícil De banir o trump card É É pro mesmo rumo Entendeu a Samina Então a Samina sim Agora a Double A Double Tem carta de 25 centavos Que canteram a Double Então Basta Sei lá Tem tanto medo assim Usa que vai ser difícil O cara não consegue reaproveitar Com tanta facilidade E pra aproveitar recurso É um ataque Então Devolva pra um ataque melhor Agora a Samina A Samina é imoral Quando você entra no loop A Samina E você não tem resposta Pra esse deck Não tem o que fazer É só recolher a sua carta O jogo gosta de ser divertido Eu acho que uma Uma errata na Samina Só falar que ela não pode Pegar ela mesma Já resolve o problema Sabe? Com certeza Mas aí ela vira um Palpede que pega estádio Já não é tão Ah, mas Fazer o que? Ela volta pra mão Claro, não volta pro deck Mas É, então Fazer o que é Acho que é o que tem que ser feito Assim É Faz sentido também Como a gente não Como não tem Spanded Aqui no Brasil Também Não faz tanta diferença Assim pra gente Sabe? Porque eu acho que o problema O problema está mesmo No Spanded No Standard está tudo bem Assim Não tem nenhum deck overpower Nenhuma carta Que é desbalanceada Uhum Acho que está tudo bem No Standard É Eu também acho Acho que está tudo muito saudável Inclusive Até todas elas mesmo Que a gente comentou aqui Porém Se tem alguma coisa Que pode ser banida Na minha opinião É essa mina Só É O resto eu não vejo Problema algum Sinceramente Minha visão Senão a gente vai ficar Tendo aqueles decks Só aquele padrãozão Acelera a energia Vai, vai, vai Bate Entendeu? Vai voltar Ficar aquela hegemonia De Blascephalon Vai jogar deck Correquaza Vai jogar deck De Magnesone E todos esses decks Um pouquinho mais táticos Com DCE Vão sumir Não vão ter espaço Vai ficar esses decks De põe energia em campo Bate e é isso Quem tem o maior porradão Vence É, eu concordo Também penso assim Se banir a DC Automaticamente Vika Volt Fica muito forte Magnesone Essas coisas assim É, tudo que dá um porradão É, tudo que dá um porradão Né, cara O jogo passa a ser Matar em um hit Matei um hit O cara mata em um hit Na volta Mata em um hit De novo Quem ganhou na moeda Praticamente define muito Fica muito complexo Isso daí Exato Bom, Lespe Espero que você tenha gostado Mano De participar aí Muitíssimo obrigado Mais uma vez E é isso Tamo junto Quer rolar alguma coisa? Quer dar o recado final? A gente tá inventando isso De recado final Mas não existe não Então Não necessariamente Você precisa dar Não, só quero Agradecer mesmo O convite Foi legal participar Ainda bem que a gente Conseguiu ganhar Do mesa no último jogo E é isso aí Só isso mesmo Agradecer Desejar um bom ano A todo mundo Que tá vendo o vídeo Espero que tenham gostado E é isso E é isso Lespe Que também é DJ E se você não sabe discotecar E você fica errando Todos os negócios Pelo menos Utilize músicas De 130 bps Por favor Elas são mais confortáveis Na pista Exato Com as músicas que você gosta Obrigado Obrigado Gente Tudo de bom pra vocês Que vocês Já passou o Natal Tudo mais Mas que vocês Ainda possam ter Um bom final de ano E um bom descanso Pra você que tá de férias E tudo mais Aproveite pra maratonar Os ídios do canal Valeu demais Lespe É isso Tamo junto Tudo de bom pra vocês Que com Deus Aquele abraço E brofit dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh E um bom descanso E aí E aí E aí E aí E aí E aí